Só a Tony no terra. Pode passar a Secret também. Tá. Quer uma flat fora pra dar um bizu? Bora, bora, falem. Pode ir dale. Ok. É da Smoke, meu velho. Opa! Tem outra? Não, agora já foi. Não. É bom que pica, né? Com a Smoke vai confiante, né? Eu não devia nem avisar que é Smoke, próxima vez eu não vou nem avisar. Vai confiante.